Olá! O nosso vídeo de hoje é um tour em Balneário Camboriú. Eu vou dar várias dicas para vocês. Fica aí comigo, já se inscreve e deixe seu joinha. Vamos lá? Balneário Camboriú é considerada a Dubai brasileira e tem muitas atrações. Se você não conhece essa maravilhosa praia, coloca aí no seu roteiro, porque com certeza você vai amar de paixão inclusive todos os maravilhosos passeios e atrações que essa cidade linda te oferece. A primeira é essa que eu estou mostrando para você, que é o Unipraias. É uma atração incrível onde você sai de Balneário Camboriú em direção ao Morro de Bondinho. Chegando lá em cima do morro, você vai encontrar coisas maravilhosas, gente, só fazendo para você acreditar e ver que existe tudo isso lá em cima. Além de lindos mirantes para você tirar foto, você vai encontrar também a Floresta Encantada, que é um lugar incrível, onde tem um passeio de trenzinho por dentro da floresta, onde você consegue avistar várias praias lá de cima. Muito gostoso. Tem também a trilha pelo Parque Ambiental e um passeio de montanha-russa, mas é uma montanha-russa muito diferente, porque é uma montanha-russa onde você mesmo dirige, controla a velocidade e ela passa por dentro de todas as árvores aqui dessa floresta. É algo emocionante e maravilhoso. Com certeza você vai aí dedicar umas duas a três horas do seu tempo para poder ficar aqui em cima do morro e aproveitar cada uma dessas atrações muito top. Aqui também vai ter essa Casa do Chocolate, onde você pode comprar algum chocolate de gramado, tomar um chocolate quente, um chocolate frio, enfim, aproveitar cada momento incrível neste lugar maravilhoso. Depois você vai descer de Bondinho para Laranjeiras. Quando você chegar lá em Laranjeiras, você vai se deparar logo de cara com vários restaurantes do seu lado esquerdo. São restaurantes muito bons, porém um pouquinho mais caros. Atrás do Bondinho tem esse restaurante que é o restaurante dos artistas, onde você vai conseguir comer também muito bem e com um valor mais acessível. Então fica aí essa dica para onde você pode se alimentar na Praia de Laranjeiras. Outro passeio sensacional quando você retorna para Balneário Camboriú é fazer o barco pirata. É uma atração diferenciada, você vai passear ali em alto mar, os piratas vão fazer alguns teatros. Bem gostoso, você vai aproveitar, vai se divertir, vai curtir aí com a sua família. Ao término do passeio pirata, vá conhecer esta ponte. Ela é uma ponte que passa por cima do rio que liga a cidade de Balneário à cidade de Balneário Camboriú. Você passa aqui por cima de vários barcos e tem uma vista muito bonita também. E fica aqui do ladinho de onde é o barco pirata. E para finalizar o seu dia nesse roteiro de Balneário Camboriú, que tal finalizar a sua noite com um passeio incrível na Roda Gigante? É isso mesmo, porém ela fica do outro lado da cidade. Para você chegar até lá, você pode ir pela Avenida Atlântica direto. Ela fica bem do ladinho da famosa Rua Torta e você terá toda a visão da linda Balneário Camboriú. E aí, você já conhece esta linda cidade do Brasil, conhecida como a Dubai Brasileira? Espero que você tenha gostado dessas dicas que eu compartilhei aí com vocês. Se inscreva no nosso canal e se tiver alguma dúvida, deixe aí no comentário. Será uma satisfação te responder e compartilhar com vocês maravilhosos roteiros que fazemos com a nossa família. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo e valeu!